Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Quantos você já amou, poucas amei e vencei, quando me lembro de alguém e só dá a você. Quantos você já beijou, eu só beijei quem amei, mas se juntar quem amei não dá a você. O que é que você tem, tem, que as outras não tem, de onde você vem, vem, vem. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Quantos você já amou, poucas amei e vencei, quando me lembro de alguém e só dá a você. Quantos você já beijou, poucas amei e vencei, mas se juntar quem amei não dá a você. De onde você vem, 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 vem. De onde você vem, vem, vem. Deixa o povo cantar, deixa! E sabe um beijo bom, bom. É bom. Meu parceiro, o boy, só amplia, aquele abraço, irmãozão. Vitor Record, e olha o que aconteceu, sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Um beijo bom seu, um abraço bom seu, um abraço bom somente o seu, é bom demais quando a gente encontra um beijo bom, não é? Bota a música apaixonada aí, que a galera quer tomar cachaça, porra. Eita, rapaz! Já é a quinta vez, que você me ligasse do nada, que dorme em cama separada, quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca, depois que conheci você. Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que te traí, meu coração não te pertence mais, solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que te traí, meu coração não te pertence mais, solteiro não trai, solteiro não trai. Já é a quinta vez, que você me ligasse do nada, que dorme em cama separada, quinta vez que você teve dor. Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca, depois que conheci você. Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que te traí, meu coração não te pertence mais, solteiro não trai. Olha o que o sax, olha ele aí. Bora, meu filho, bora chamando a música boa? Ajuda eu aqui, pintei uma tonteira atrás de uma cadeira que eu vou cair, cancela a cerveja atrás da água com açúcar. Ajuda eu aqui, pintei uma tonteira atrás da água com açúcar. Ajuda eu aqui, pintei uma tonteira atrás da água com açúcar. Eu tenho uma tonteira atrás da água com açúcar. Eu tenho uma doença que tem um metro e sete e acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta. Tá aumentando se tocando. 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 具 ty. Tá aumentando se tocando. Eu tenho uma t zittenende na água com açúcar. Tá aumentando se tocando. Tá aumentando se tocando. E aí eu tenho uma tonteira atrás da água com açúcar. Tá aumentando se tocando. Assim vai mais uma noite que eu tô virando Nesse apartamento já tô quase mirando Bate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa, deixa A tristeza decora essa casa Ninguém morre de amor, só se morrer de cachaça Cirrose, cirrose é o nome Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aos de bola Cachaça e saudade mata Pera aí, você disse que Gaia mata? Eu nunca vi chifre matar ninguém Aqui na banda tem um cara que trabalha aqui na banda Que é corno Toda mulher que arruma toma Gaia e nunca morreu Agora eu só não posso dizer que é Márcio Eu só não posso dizer que é Márcio Gaia Já viu o chifre matar alguém? Só se o corno der um ano de doido e vou lá cometer suicídio Mas aí já não é corno, já não foi a Gaia que matou Aí já é ser otário demais Você não pode morrer por causa de ninguém Se você não tem o amor da sua vida Você tem a cachaça Que faz você esquecer Só não pode estar chorando porque não te ama Não é verdade? Oxe Não quer não, negão? Dê linha a ele Arrume outra essa porra Não é isso? Pra encher o nosso coração Chega de falsidade Não quer, não quer Vou arrumar quem me queira Se só quem me querer for o litro Então é o litro que eu quero Vamos embora de mais música paixonada? Chame E deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era minha Você acha que eu tô chato? Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixa eu beber Deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Eu poderia tá roubando, matando, brincando pra mim Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, brincando pra mim Mas tô compartilhando mágoa com vocês Pra me mandar baixar o som, tem que sofrer o que eu sofri E deixa eu beber, e deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som, tem que sofrer o que eu sofri Eu só é muito foda ainda estar aqui Pra me devia, era minha prazer Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafoné no cabelo Vigiu seu sono, sei lá Até pra o seu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal, seu olhar Nem precisa apagar Pego sua toalha Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobalha Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse beijo em mim Testa esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, não pede, não saia Aceita esse emprego de cobaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobalha Pra quando você fizer seus planos Deixar Testa esse amor em mim Testa esse beijo em mim Testa esse amor ebre Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Boa! Chama! Venha! Venha! Repertório mais apaixonado! O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele está gravado dentro da sua memória? O que adianta toma a toa seu fim de semana? Se na segunda-feira vai se arrepender a mesma história? Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai anunciar, que é isso que você tem que não consegue esquecer, que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma força Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer quem te ama E mesmo recebendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai se sentir por dentro Tão vazia E aí vai se sentir por dentro Tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai sobrar espaço na sua cama E mesmo ele tendo mil defeitos E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai se sentir por dentro Tão vazia Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer quem te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Chama sucesso, chama sucesso Bora que a galera tá com cedo que é beijar na boca Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Coração, como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora fala e começa No final eu desculpa La roça da Caju Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante, por isso né Mas eu troquei Porra coração, como é que você tem paz? Ela falou que não quer mais Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Pessoa em nosso coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tá me conhece Chame, bora, não dá tempo pra conversar nada Não aceitou o nosso fim Tá desesperada falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem doce Quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá escordendo por dentro Tá escordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá escordendo por dentro Tá escordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu ensinei Que eu ensinei Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Eu já fiz Tá escordendo por dentro Tá escordendo por dentro Tá escordendo por dentro Eu já fiz Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá escordendo por dentro Tá escordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá escordendo por dentro Tá escordendo por dentro Tá escordendo por dentro Tá escordendo por dentro Agora deixa Agora deixa Vai te rir Você ainda não apaga sentimento Tá espalhando por aí Vai te rir Vai te rir Ou você já fiz Essa escordlastia Não apaga sentimento Tá escordendo por dentro Dá te rir Não apaga sentimento A letra dessa música fala muito É o que a mulher fica falando quando termina o relacionamento Geralmente quando a mulher termina o relacionamento Ou o cara que termina com ela Se as amigas perguntarem A mulher terminou porque Ah, ele tava fraco Ele esfriou Tudo mentira Tudo mentira A mulher tem esse mau costume De sempre dizer Eu não é, Gledson Eu já sofri isso Eu tive uma namorada E eu mesmo fui quem terminei E ela saiu dizendo pra todo mundo que eu tinha esfriado Que eu tinha feito assim Não É assim Porra Então cuidado, mulherada Não fala essa porra mais não Fala a verdade, caramba Não deu certo Terminamos O amor acabou O desejo O tesão não tem mais Dos dois Você levou Gaia? Mas você levou Gaia Porque ele 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 tava assim Ele tava bom Ainda bem que você fala a verdade Tá espalhando por aí Que eu esfriei Que eu tô mal Eu já fiz Eu já fiz Foi te esquecer Tá espalhando por aí Que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô mal Cuidado, Maria Harmonia Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Viro a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece Se eu te ver de longe Viro a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo Deixa a galera cantar Deixa a galera caju Eu tô falando mal de você Sem mil com quem quiser eu aposto Eu tô falando mal de você Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Se ela bater o dedo eu volto Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração O oi vai vir a tchau e o sim vai vir a não Quem erra lá não vai ser meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Não me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar faz um favor, some Não me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar faz um favor, some Não me chame pelo nome Hoje eu acordei com a decisão Um alerta pro meu coração Hoje vai virar tchau e esse vai virar não Quem errar não vai ter meu pensão Cansei, cansei Já basta tudo que eu fazei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Faz um favor, some Só me chame de amor se for pra me amar Mas se for pra brincar faz um favor, some Não me chame pelo nome Mas se for pra brincar faz um favor, some Não me chame pelo nome Alô, alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim porque ele morre De culpa sendo a sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi eu o seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu É desse jeito apaixonado É desse jeito apaixonado Sempre vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim porque ele morre Canta gente Correr o risco de não te dizer 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 E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi eu o seu Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi eu o seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu E eu sou só mais um em um milhão E eu sou só mais um em um milhão E eu sou só mais um em um milhão E eu sou só mais um em um milhão E eu sou só mais 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 um milhão E eu sou 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 mais um milhão